Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículos 14 a 15 Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Então, disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão Caríssimo irmão, caríssima irmã A quaresma nos propõe o seguimento de Jesus A quaresma nos propõe práticas Penitenciais de mortificação, de crescimento, de transformação de nossa vida Educação dos nossos sentimentos Como acontece com o jejum, uma prática muito importante Muitos fazem dietas rigorosas, outros fazem jejuns muito exigentes Por motivos de saúde Outros o fazem por motivos religiosos Queremos nós fazer por motivos religiosos Queremos nós praticar a mortificação, o jejum, a penitência Por sabermos que o nosso mundo não pode ser levado adiante apenas com os prazeres vindo da boca Do alimento ou dos elogios ou das riquezas O valor fundamental que nós acreditamos sustentar a existência humana é a graça de Deus Apostamos neste valor, apostamos nessa graça Por isso, sabendo que nós aguardamos a vinda do Senhor Porque a plenitude ainda não aconteceu Ela já ocorre em Deus e na sua graça No entanto, nós buscamos que essa plenitude aconteça quando o Senhor voltar Enquanto isso não acontece Nós efetivamente fazemos estas práticas que nos ajudam a entender E ajudam o mundo a entender Que não se pode apegar a própria existência a coisas que são passageiras Que são fluidas Portanto, a nossa prática de penitência A nossa prática de mortificação e de jejum Tem toda importância, tem todo significado Queremos agradecer a Deus por ter sido chamados A experimentar essa realidade Queremos ouvir a palavra do Senhor E corresponder ao seu chamado Durante esses dias de penitência Que a graça do Senhor e o convite da igreja nos proporcionam É palavra de vida eterna Altyazı M.A. Aidać Obrigado.